Aqui, você viu o churrascão? Churrascão, as carnes que você compra é linguichon. Picanha. Vamos falar do Atlético? Você quer ficar nessa resminha? Não, para aí, para aí. Porque aqui, quem escuta as porradas do André, sou eu aqui no ponto. Vocês ficam dando margem para essas conversas paralelas. O Atlético visita o Pouso Alegre amanhã, lá no Pouzão, e ganha o jogo por 2x1, CJ. Ganha o jogo por 1x0. Não, não é o bolão ainda não. Mas se você me passou para mim, eu brinquei a Deus. Amanhã é um jogo que você faria teste com algum jogador que você ainda não tem certeza sobre? Toda semana, toda rodada de campeonato estadual, a gente vem com o teste. Sabe que eu estou com disfraxia? Acho que não. Disfraxia, o time foi hoje de manhã, duas vezes. Isso aí, você teve. Disfraxia, fala desse jogo de amanhã. Você faria teste com algum jogador que ainda não te convenceu? Você acha que o Turco está querendo deslutar? Vamos devagar, porque senão não decora nem a primeira pergunta. Vai uma por vez, que dá tempo de responder. Foi igual o Faustão. Você faz 10, aí eu não sei nem a primeira. Ô, cobe, aliás, ô Fabrício Valgas, põe uns gritos do Faustão para nós aí, para você usar durante o programa, porque agora nós podemos usar. Ô, 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 é, Beto. É louco, meu. Ô, bem louco esse hipótese. Dos poucos que eu tietaria na vida. Esse é bom. Ele, Pelé, eu tietaria. Quem mais? Ah, tem ponta nos dedos aí. É? É. Tá. Por enquanto, só dois dedos. Então, sabe, depois você pensa em mais pelo menos oito aí ou nove. Peter Frampton, cantor, tietaria. O André vai xingar seu ouvido aí. E o jogo, hein, gente? É, pode poder falar? Para do jogo aí, senhor. Tô querendo, é, mas seus dedos não deixam. Eu vou falar aqui, é, tem atleta que jogou pouco, né? Quase. O Keno jogou pouco, o Alan jogou pouco. Mesmo sendo um jogo contra o Pouso Alegre, mas o Atlético vai ter a semana inteira cheia, o Keno teve pouquíssimos minutos. Teve ali o jogo contra o Flamengo, depois de uma rodada anterior. Porque pegaram o Covid e tiveram ali o problema físico na volta. É claro que ele não precisa levar um Hulk, levar um Nátio, que se desgasta muito fisicamente, o Mariano, que também já é um atleta mais experiente. Ele pode jogar com uma zaga de Hevere e Rabiel, que é uma zaga fortíssima. Ele pode jogar com o Vitor Mendes. Não precisa levar o Arana, porque tem o Dodô. Então ele consegue fazer uma mescla muito forte, mas aí dá uns minutos para alguns jogadores que jogaram pouco. E aí eu acho que Keno e Alan entram nesse balaio aí. Depois é uma semana de clássico, mas uma semana cheia com muito treinamento. Acho que o Atlético tem um time muito forte, nessa coisa de teste, teste. Nós já estamos chegando aí. Falta um... O Atlético vai jogar a oitava rodada. Depois não vai faltar mais. Nona, décimo e décimo primeiro. Mais três rodadas e a gente fica nessa de teste, teste, teste. É que o Campeonato Mineiro, esse ano, Everton, o Atlético, se ganhar, recupera a liderança. Se perder, não perde a vice-liderança. E vamos combinar. Esse ano, o primeiro e o segundo lugar, é a mesma coisa. Eles vão ter a vantagem na semifinal, mas na final, então se você ficar em primeiro ou se você ficar em segundo, você tem a vantagem da semifinal, beleza, porque são duas partidas, mas final, jogo único, quem ficar em primeiro ou segundo, dá na mesma, não tem vantagem. O Cristiano Nunes está direto da cidade do...